Eita que eu gosto é da putaria seu menino Deus, Deus, Deus é Natal Apoi, mô lá Mas se soubesse quanto estou aqui querendo Me derretendo doido pra te dar amor Meu coração parece um prabo batendo Apaixonado e desejando teu calor Daria tudo agora pra ganhar um beijo seu Queria ser teu anjo e quero um beijo Queria que seu corpo abraçasse o teu Dar vivo e coração batendo as minhas 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 É a paixão batendo forte, é o amor dentro de mim Pirilipopirilipão, pirilipopirilipom É o amor batendo forte Diria eu nessa noite linda tudo pra você Pensei seu corpo inteiro pra fazer você gemer Está em controlador, essa louca sensação Acho maneiro, amor, assim Assim, assim, assim É a caixa batendo, pode, é o amor bonito de mim E cigarras É o amor batendo forte Mas se soubesse quanto estou aqui querendo Me nega tendo doido pra te dar amor Meu coração pareceu da mão batendo Apaixonado desejando o teu calor Daria com você agora pra ganhar um beijo seu Queria ser teu anjo, quero um bem Queria que seu corpo abraçasse o meu Na minha decoração batendo as guias e aze É a caixa batendo forte, é o amor bonito de mim É o amor batendo forte Queria nessa noite me dá todo pra você Queria ser teu corpo inteiro pra fazer você gemer Está em controlador, essa louca sensação Essa maneira pode assim, 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 assim É a caixa batendo forte, é o amor bonito de mim Beleza! Deus, Deus, Deus é Natal Os picos de Natal, aquele abraço